E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer missão que está dando duplo RP e duplo dinheiro? Bora lá, então, pessoal. Somente até hoje, pessoal, 9 de outubro, as missões do Ron estão dando duplo RP e duplo dinheiro. Então, aproveitem para jogar hoje. Essas missões são relativamente fáceis e são missões para todo tipo de level, principalmente level baixo. Então, para quem está começando, iniciante, consegue fazer a missão sozinho e consegue ganhar muito dinheiro e muito RP. O segredo é você permanecer o máximo de tempo possível dentro da missão. Como esse vídeo é demonstrativo, eu não vou ficar muito tempo, mas eu vou enrolar um pouquinho para vocês verem que eu vou ganhar bastante RP e bastante dinheiro. Bora lá, então, pessoal. Já escolhi uma missão para level baixo. Esse objetivo, né? Um dos objetivos é para quem é iniciante. Coloquei aqui o máximo e vou começar sozinho. Você pode pegar um veículo seu e ir até aqui, aonde estão os lost. Basta você roubar uma van e entregar. Eu vou até um helicóptero. Vou chamar aqui um helicóptero. Também, pessoal, costuma aparecer aqui no aeroporto do Trevor. Para quem é level baixo, principalmente quem não tem helicóptero ainda, consegue pegar helicóptero lá. Como eu chamei o meu, automaticamente já vai estar o buzzard. Dei um corte no vídeo, já estou chegando aqui no aeroporto. Vou pegar o meu buzzard. Caso você não tenha a possibilidade da respawn de buzzard aqui, uma dica que você pode fazer para perder tempo ou ficar o máximo de tempo na missão é colocar um elástico junto com os dois analógicos. Você junta os dois analógicos, coloca um elástico, direciona um para o outro e o personagem fica assim. Aí você pode deixar ele aqui, vai fazer alguma coisa. Depois você volta. Não tem problema nenhum nessa missão, porque o horário aqui é travado às 21 horas. Então você não perde, não fracassa, porque o horário está travado. Basta você largar seu personagem aqui e depois você volta. Eu não fiz isso durante muito tempo, era apenas para demonstrar para vocês. Então vamos pegar o buzzard e chegar no local da missão. Chegando aqui, você tem que tomar cuidado com a mira automática se você estiver de buzzard. Preste bem atenção aonde estão as vans. Você consegue ver aí no minimapa. E você toma cuidado para atirar. Às vezes você abaixa o helicóptero, afasta um pouquinho do local e os NPCs, os Losts, começam a vir até você. Aí você consegue atirar com mais tranquilidade. Após fazer uma limpeza prévia, você desce com o helicóptero. Pode usar um sniper para matar alguns que ainda estão ali escondidos. É importante você colocar um capacete. Então vou colocar um capacete aqui, nesse traje. É importante também você ter no seu inventário colete e lanches. E tomar muito cuidado quando você for se aproximar das vans. Porque não aparece mais no minimapa os NPCs, mas eles estão ali. Sempre tem um ou dois escondidos. Então você chega com cuidado. Atrás da van tem mais um. Agora é só pegar a van e levar no local. Quando você pega a van, vão vir mais Losts atrás de você. Então você pode deixar o seu menu interativo aberto. Ir em inventário. Deixar marcado o colete. Para, se por um acaso, você tomar muitos tiros. Como eles vão vir de motos, você pode atropelá-los também. Mas pegou a van, pessoal. Já não dá mais para enrolar. Porque eles vão vir atrás de você. Então pega a van e entrega. Fez isso? Acabou. Vai ganhar muito RP. Muito dinheiro. Vou mostrar para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan. Seu ID e a plataforma que você joga, ok? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. E até mais, pessoal.